Ô, velho, falaram que aqui vocês conseguem mexer com os projetos meio diferentes, é isso aí mesmo? É, dá pra fazer umas coisas aí, cara. Ô, eu queria tentar ver se você mexia aqui nesse meu projeto, cara. É, mas você quer fazer um estágio 1 ou um estágio 2? Pô, eu queria o estágio 2, velho, mas eu não sei se tem modelo de downpipe pra esse projeto que eu tô querendo, não. É, aí eu acho que vai ter que trocar o coletor. É, eu acho que nem downpipe vai aí, não, hein, mano. Será? Ah, downpipe é só nos turbos, né? Isso aqui, será que vai ser aspiradão? Acho que é um aspiradão esse aí, hein. Mas é intercooler ou watercooler? Aí você não me explicou que você ia fazer essa pergunta, né, esquece. E aí, mano? Beleza. Mano, agora que a gente já deu aquela troca aqui de personagens, né, hoje eu vim aqui pra explicar pra vocês como a roda do meu simulador vai rodar. E como o conceito é parecido com o conceito de... Parecido não, né, mas é próximo ali. Conceito de dinamômetro eu tinha que chamar meu irmão, né, pra poder me explicar aqui o que a gente vai fazer lá. Então vamos ali, vamos trocar uma ideia e vamos entender como essa roda vai girar. Galera, a gente veio aqui na CF Performance, aqui em São Paulo. Ele mexe com coisinha pouca aqui, ó. Um Evo 10, isso aqui é um Evo 10, né? Esse é o Evo 10. Um Evo 10 preso no dinamômetro. E por que que nós viemos até aqui? Tô com a minha roda onde vai ter o computador dentro e vai girar conforme o computador estiver ali, a roda vai ficar girando, tá ligado? E aí, o sistema que eu quero fazer é como se fosse de um dinamômetro. Explica pra gente o que que é um dinamômetro. Vamos lá. Semelhante àquele ratinho que fica andando naquela rodinha dele lá, isso aqui ele serve pra gente conseguir simular a rua. No caso, o carro anda na rua. Aqui é como se a rua andasse e o carro ficasse parado. E com isso eu consigo medir quanto de potência ele tem. E também consigo, por exemplo, em alguns casos, não dá pra eu acelerar esse carro aqui olhando o motor pra saber onde é que ele faz o barulho. Então aqui eu consigo escutar tudo, diagnosticar problemas que a gente não conseguiria fazer com o carro em movimento. Então, no nosso conceito, voltando pra roda agora, no caso, o carro passa potência pra esses rolos conforme a roda gira. No meu caso, eu vou fazer o inverso disso. O rolo vai girar e aí ele vai aplicar força na roda. Então esses rolos aqui, eles no lugar de girarem de acordo com o giro da roda que o motor vai aplicar aqui, a força que o câmbio vai aplicar aqui e tudo mais, eu vou aplicar força no rolo e o rolo vai girar a roda. Então é isso que eu vou fazer lá no estúdio. Então eu vim aqui pra poder mostrar pra vocês como isso funciona, qual é o conceito que a gente quer fazer, porque como a gente tá construindo um cockpit, quer fazer a roda girar, eu acho que o mais próximo de um conceito parecido é um dinamômetro, que é como eles medem a potência dos carros, tá ligado? Então é mais ou menos isso. Eu acho que vai dar certo. Você viu lá, você chegou vendo os stories, né? Eu vi os stories que você fez, eu acho que vai. Eu só fiquei meio preocupado que eu falei, cara, quão rápido vai girar esse seu dinamômetro, hein? É, velho, eu também não sei se vai dar pra ir muito rápido, não. Senão vai sair voando a roda, vai sair voando... Mas você já levou pra fazer balanceamento nessa sua roda? Não, não tá balanceado. Eu acho bom você levar no lugar pra balancear, porque senão você vai ter problema. Bom, eu vou testar lá. Vamos ver se a gente vai ter problema de balanceamento. Eu espero que não, senão eu vou ter que levar pra balancear. Agora que é a nossa missão de explicar pra vocês o que é... Qual era o conceito que a gente queria usar. Tá feito, eu vou voltar lá pro estúdio agora. E vamos começar por a mão na massa pra montar o nosso dinamômetro reduzido pra fazer a roda girar. E se você tem um carro e quer remapear ele, deixar ele bem forte, eu diria que aqui é o lugar, tá ligado? A gente tem que remapear, é tipo um overcoat pros PC. É, exato. É um overcoat pros PC, você viu, né? É isso mesmo, o Rafa tá manjando também. Também de hoje. Então vamos voltar lá pro estúdio agora, e vamos montar essa paradinha que eu acho que vai dar bem certo. Valeu, Ricardinho. Tamo juntão. Tamo junto, mano. Fazia tempo que eu queria vir aqui ver essas... Essas coisinhas pequenas que vocês têm aqui. Agora vamos lá pro estúdio, bora? Bom, vamos lá. Vamos então construir o nosso dinamômetro agora. Meu pai, ele já fez alguns trabalhos aqui pra adiantar algumas coisas e eu vou mostrar pra vocês. Lá na ACF, vocês viram que tem os rolos do dinamômetro embaixo das rodas. A roda do carro aplica força nos rolos. Aqui é o ao contrário. O rolo aplica força na roda pra fazer ela girar. Isso daqui é o rolo que a gente vai usar pro dinamômetro. Essa daqui é uma peça de poliuretano. É como se fosse um plástico, uma borracha, vamos dizer assim. E ela é muito mais rígida que uma borracha, e é por isso que eu peguei ela, hein? Não borracha. Borracha teria um grip melhor em relação ao pneu, mas seria mais mole. Então eu peguei esse material aqui e como que ele vai funcionar? Bom, ele vai ser posicionado dessa forma aqui. Um aqui e outro aqui. Esses rolos, eles vão ficar em contato com a roda. Então, consequentemente, se esse rolo tá apoiado aqui, quando a gente gira a roda, esses rolos giram também. E é assim que a gente vai aplicar força na roda. Só que um dos rolos, que é esse, vai estar somente apoiado com essa barra. Isso daqui, ele é uma flange com rolemã dentro, né? Uma flange que tem algumas microesferas que permite essa barra de girar dentro dela. Então nós vamos prender essas flanges aqui, claro que lá embaixo, né? Esse rolo vai estar no meio dessa barra e ela vai estar aqui apoiada. Uma delas vai ser só de apoio do pneu. E o outro rolo, né? Que é esse daqui, ele vai ser o responsável por aplicar força sobre o pneu. E como vai funcionar? Vocês já podem ver que ele é meio diferente. Meu pai levou num torneiro, ele torneou isso daqui. Então fez o furo central pra passar a barra e ele tem esse desenho. Por que que ele tem esse desenho? Ele vai ir dessa forma, mas lá embaixo, obviamente. Não sei se dá pra ter uma noção mais ou menos assim, tá ligado? E essa parte menor, ela vai ser presa em uma outra flange, que é essa flange aqui. Ela vai dessa forma na flange e essa flange vai ser presa no motor. Então, quando o motor girar, ele vai girar esse eixo aqui que vai acabar girando o pneu. Essa é a minha ideia. Se vai dar certo, nós não sabemos. Vamos começar a montar agora pra ver. Parte elétrica. Como vai funcionar a parte elétrica? Basicamente, temos um motor e um controlador do motor. Esse motor, ele é um motor de 12 volts com caixa de redução. O que que isso significa? Ele aqui dentro, tem várias engrenagens combinadas que transformam a velocidade do motor em torque, vamos dizer assim. Ela diminui bastante a velocidade do motor, até porque esse é um motor de 40 RPM apenas, ele é um motor lento, mas é um motor que tem muita força, porque as engrenagens conseguem transformar essa velocidade em força. Como que nós vamos controlar a velocidade do motor? Através de um regulador de tensão com potenciômetro. Entra 12 volts aqui, dos 12 volts do carro mesmo, e sai pro motor. Através desse potenciômetro, que é uma chavinha que a gente gira pra um lado e outro, a gente controla a velocidade do motor que, consequentemente, vai controlar a velocidade da roda. Muita gente falou assim, Gustavão, por que que quando você acelerar no jogo, a sua roda também não acelera? Até dá pra fazer, mas a gente tem dois problemas. Um, a roda não pode ficar girando muito rápido, eu tenho que limitar essa velocidade, porque senão a roda vai sair voando, igual acontece no dinamômetro lá na CF Performance. O carro, ele tá amarrado, ele tá amarrado no chão, pra justamente o carro não sair andando com roda e tudo. Aqui é a mesma coisa, como a gente não tem como amarrar a roda, essa roda vai estar só apoiada sobre os rolos, então não pode ter muita velocidade. E dois, se quando eu acelerar no jogo, a roda começar a acelerar, é legal, mas e quando eu parar o carro no jogo? Não tem como parar a roda, porque eu não tenho nenhum sistema de freio aqui. Ah, é que os malucos vêm dar o rasante aqui, mas beleza. Então eu, a princípio, vou fazer um sistema fixo de rotação, tá ligado? Mas, nós podemos depois, quem sabe, quando eu acelerar, só mandar um pulso pra um Arduino, e avisar que eu quero que minha roda comece a girar. Só isso já seria bem legal, mas a parte de frear a roda, acelerar, frear no jogo, frear aqui, não é muito possível. Mas, enfim, vamos começar a montar aqui, meu pai já chegou e tá me olhando com cara de pastel ali, pra gente começar a pôr a mão na massa. Bora lá! Aí, galera, agora a gente vai cortar isso aqui, no tamanho certo, e vai pôr nessas flanges aqui, que são flanges com rolamento. Mas é basicamente isso, tá vendo? Aí, isso aqui vai estar preso na madeira, isso aqui vai rodar lá, entendeu? Acho que vai dar certo, pai. Vamos ver, vamos ver. Ó, galera, o que a gente fez aqui, ó? Oxi, pai, você tá fugindo. Foi feito aqui, foi passado o tubo no meio, tá vendo? Agora essa flange vai entrar aqui, a gente vai parafusar ela aqui nas quatro pontas, e o motor vai ficar aqui. Então o motor vai tracionar esse rolo, que na outra ponta dele vai ter esse rolamento aqui. Agora eu só vou cortar esse tubo no tamanho certo, essa barra de latão aqui, e vamos começar a travar, e vamos testar. Vamos depois que a gente ligar tudo, testar pra ver se vai dar certo. Mano, o que que eu tô fazendo agora? Eu tô fazendo agora, eu tô ligando o regulador na fonte, e eu vou ligar no motor. E nós vamos testar pra ver se o motor vai ter força pra empurrar e movimentar essas roldanas aqui. Uma coisa que a gente percebeu, é que os rolamentos que eu comprei, esses rolamentos aqui, cara, não tá de boa qualidade, tá ligado? Ele tá gripando muito, não tá muito solto como deveria. Mas enfim, vamos testar, vamos ver. Bom, galera, nós fizemos a estrutura simples ali atrás, só pra segurar o motor, e vamos ver se a gente consegue deixar o pneu girando aqui. Já vi que deu errado. Pegando aqui em cima, né? É, aqui deu certo, tá vendo que ele tá longe? Aqui tá pegando. Sabe o que a gente pode fazer, pai? Tirar essa madeira curvada, pra ver se funciona, entendeu? Porque o problema aqui, galera, já vi que deu ruim. Ó, aqui ele tá travando, ele não tá girando. Por quê? Essa peça aqui, que a gente fez no torno, ela tá subindo muito pouco, e aí tá raspando o pneu aqui na madeira, tá vendo? E aí a madeira cria atrito e não funciona. Já desse lado, ó, desse lado tá certo, desse lado tá mais alto aqui, e não tá raspando na madeira. É, a gente vai ter que levar no torno de novo, pra gente subir ali. Já vi que deu ruim. Vamos tirar essa madeira de cima, e apoia só nos tornos, só nos roletes. E a gente vê se o motor tem força pra movimentar. O que ele pode fazer também, é fazer um outro desse daí, usinado no meio, enfiado nesse aqui, ó. Ou eu envolver isso numa borracha. É isso aí. Envolve isso aqui numa câmera de... Não, não, mas aí não vai dar certo, porque a câmera não vai grudar aqui, né? Gruda, gruda. Ele pode fazer um outro mais assim, ó, com dentes aqui, roletes aqui, que nem aruelas aqui, pôr várias aruelas aqui, aumentando esse daqui. E esse aqui também, óbvio. Entendi, mas vamos agora tirar a madeira pra gente testar? Vamos tirar, vamos tirar. Vou tirar a pista de skate ali pra ver. Mano, funciona. A força que tá aplicando aqui no motor é grande. Ó, a roda tá solta aqui, tá, ó. É, a gente tá com um pouco de medo, porque a gente não sabe como essa roda vai se comportar aqui. Agora ainda que ela tá sem nenhum guia, né, porque tá sem a pista de skate, se estourar o eixo ali que segura o motor, ela cai. Mas antes com a pista, a pista ainda dava uma segurada. Só que a pista tava atrapalhando a gente de fazer isso girar. De duas, uma. Ou a gente usina de novo esse rolete, ou a gente altera a posição da pista um pouco mais pra baixo, né, pai? Em vez de a gente pôr a coisa aqui, a gente põe por dentro assim, ó. Faz um trabalho aqui por dentro. Pode ser feito até com várias madeirinhas, Gustavo, ó. Cortadinha, várias madeirinhas assim, ó. E vai parafusando aqui assim, ó. Várias madeirinhas. Que nem fazendo uma... Uma pista mesmo. A gente vai ter que colocar uns guias de rolemã aqui do lado, pai, ó. Igual você falou, tá ligado? Pra poder evitar que ela caia pra frente. É, aqui ela parece que tá rodando certinho no eixo aqui da caixa. É, só que você vê que ela balança um pouco? É, isso porque ela tá solta, né? Então, vai ter que colocar umas rolemã aqui, uma rolemã bem pequenininha. No suco? É. No suco do pneu, pra poder garantir que ela não caia pra frente, entendeu? Você não tava botando ferro, Rafa? Olha só, mano. Você vê, pai? Ele não confia em nós, mano. Na moralzinha. É isso aí, velho. Não tem mais muito o que fazer. Agora, a gente tem que estudar a fixação... Pode ligar aí, pai. A gente tem que estudar a fixação do hardware aí atrás. É, galera. Vocês veem como que protótipos parecem simples, mas as coisas que a gente acha que... A gente sabia que isso ia acontecer. A gente sabia que ela ia ficar um pouco perigosa, vamos dizer assim. Ela não... A gente nada garante que ela não vai nem pra frente, nem pra trás, tá ligado? A gente sabia que isso ia acontecer, a gente não sabia como corrigir. Meu pai teve a ideia de colocar essas rolemãs, né? Que são rolamentos. Essas aqui são pequenas, teria que ser um pouco maior. Aqui nos sucos do pneu, pra evitar que a roda tenha esse movimento. E essa rolemã ajuda a manter o guia. Porque até agora a gente não tem nenhum guia... Lateral? É lateral, né? Isso aí, ali. É, de... Alinhamento, alinhamento. De alinhamento, é. Não tem nenhum guia de alinhamento. Então ele queria pôr isso. É uma opção, mas... Pra cair pra frente, vai cair. É, porque assim, cair pra frente, estraga a roda, pode machucar alguém, tá ligado? Mas o problema é que o hardware vai tá aqui dentro, tá ligado? Por mais que não tá preso na roda, tá dentro. Se a roda for tombar, vai arrancar todo o hardware, vai virar uma coisa problemática. Então, por isso que a gente precisa garantir que ela não faça isso, entendeu? E a gente tá pensando aqui o que vai fazer. No dia seguinte... Bom, galera, dia seguinte já. Eu e meu pai tava estudando aqui o que a gente ia fazer. Ligamos pro torneiro também, pra ver se ele tinha alguma sugestão. E eu vou resumir o que a gente vai tentar e vamos ver se vai dar certo agora. Vocês viram ontem que a gente teve problema no pneu saindo aqui no alinhamento. O que a gente pensou em corrigir? Fazer algumas cavidades aqui nessa peça, pra entrar dentro dos sucos do pneu. O torneiro falou que seria muito complicado achar o centro certinho e não ficaria tão bom. Então ele sugeriu da gente pegar uma outra peça dessa, bem mais grossa, com 80mm de diâmetro. E fazer tipo uma concavidade nessa peça, que garante o mesmo desenho do pneu. E aí o pneu vai ficar equilibrado ali. Por que que eu queria... eu não queria fazer isso? Porque comprar peças novas dessas, novos roletes, vão me custar uns 400 reais. E o trabalho de tornearia também é um pouco caro, custaria uns 200 a 300 reais. Então seria uma grana pra refazer esse trabalho. Quais as nossas opções? Abrir mais esses roletes, deixar um eixo maior pra roda entrar mais e pegar mais no meio dos pneus. Isso vai garantir um equilíbrio maior e pode ser que corrija o problema. Outra opção é a que meu pai tá na mão ali, que é colocar alguns rolamentos, né? Que pegam nos sucos do pneu e a gente coloca eles ali pra manter o alinhamento do pneu. A gente vai tentar fazer isso agora, vamos ver se vai dar certo. Mas o trabalho de tornearia ficaria talvez melhor, mais profissional. Mas eu teria que refazer tudo, mano. Então não vale a pena. Vamos tentar corrigir aqui com o que a gente tem na mão. Mas eu acho que vai dar bem certo. Vai dar certo. Vamos trabalhar aqui. Galera, a gente acabou de colocar as rolemãs aqui nos sucos do pneu. Colocou só duas. Prendi com o enforca-gato mesmo só pra gente ver como ia ficar. Do outro lado ainda não tem nada. A gente não colocou nada desse lado ainda. A gente tá só testando. Mas como vocês podem ver, abriu um pouco mais o eixo de sustentação do pneu. Então garante um equilíbrio maior. Eu acho que resolveu o nosso problema, tá ligado? Eu acho que a gente vai resolver quando colocar o terceiro aqui em cima, que é um ponto pra evitar que ele caia e tombe pros lados. Eu acho que vai matar o problema. Vamos fazer do outro lado agora, mas acho que vai dar bem certo. Aí galera, ó como ficou. Deu certo, hein? Agora tá bem equilibrado aqui. A velocidade de rotação da roda, eu acho que é isso mesmo. É mais pra ficar uma roda à disposição, né? Não vou querer muita velocidade. Eu coloquei os dois rolamentos. Mano, tá improvisadaço com o enforca-gato. Barra roscada e enforca-gato resolve bastante os problemas. Ó, dá pra ver aqui que os rolamentos, eles estão girando dentro do suco do pneu. Isso garante um equilíbrio maior. E como a gente distribuiu mais esses rolamentos, né? Agora tá mais aberto entre o pneu, ele acaba equilibrando melhor o pneu. Isso não anula um problema. Qual que é esse problema? De cima, essa roda tombar. Por mais que aqui, ó, o impacto aqui, você dá ele não cai, né? A gente precisa colocar algum sistema de segurança superior pra evitar que a roda tombe. Isso nós vamos fazer. Eu vou colocar aqui em cima também alguns guias pra garantir o alinhamento da roda também vindo de cima. Não só de baixo, pra evitar que ela tombe. Vamos agora fazer o quê? Todos os acabamentos disso e os detalhes laterais. Vamos levar isso lá pro estúdio rapidinho lá dentro e vamos colocar atrás do carro. Só pra gente ver como vai ficar a cena lá. Mas acho que vai ficar bem legal. Mano, isso aqui vai ficar demais, velho. Com o hardware iluminado aqui, vai ficar da hora. Vai parecer objeto de exposição mesmo aqui atrás. A roda girando devagarinho. Acho que vai ficar muito da hora, mano. A gente não tinha onde pôr essa roda, tá ligado? A gente ficou pensando em pôr na parede. Só que ia acabar ficando num lugar fixo aqui do estúdio. Então aqui, com as rodinhas, que inclusive vai levantar essa estrutura um pouco mais, eu acho que vai ficar muito legal. Vai fazer com que a madeira acompanhe a linha do banco. A gente vai agora fazer esse desenho aqui. Vai começar a fazer os fechamentos laterais. Acho que vai dar um acabamento da hora e vai ficar show, tá ligado? E tá dando certo. Agora o que eu preciso? A roda, como eu disse, tá bem equilibrada. Ela não cai daqui. Mas assim, se tiver um esbarrão muito forte, vai fazer ela tombar. E ela não pode tombar, porque é muito pesada. Então a gente vai ter que fazer aqui um guia superior também, pra manter a roda no alinhamento e ter mais uma trava de sustentação. O que vai garantir é que ela não caia. A gente vai começar a construção disso agora e prender o hardware aqui, que também é uma tarefa difícil. Mas, mano, tá dando certo. Vamos trabalhar agora em fazer esses detalhes. Uma coisa que a galera, eu postei nas redes sociais, eu sempre tô postando os detalhes. Você vê antes isso lá, se você me acompanhar. E muita gente me mandou mensagem, inclusive foi nos comentários aí também do vídeo. Pô, Gustavão, vai vibrar muito, vai danificar o PC. Dá um jeito nisso, tira o sub daqui. Galera, a gente não tem onde pôr o sub. E eu também não vou ouvir isso muito forte toda hora. Não vai ficar na vibração máxima. Boa parte da vibração não vai ser passado pra roda. A própria borracha do pneu absorve um pouco dessas ondas. E o PC em si não vai ter problema. O maior problema do PC receber vibração é se tivesse componentes mecânicos, como é o caso de um HD. Eu não tenho mais HD no meu PC, é só SSD. Então não vai danificar nada. A única coisa mecânica que tem no PC são as ventoinhas. E o dano que a gente vai causar nessas ventoinhas, cara, é praticamente irrisório. Pelo tanto que a gente vai ouvir com esse sub no máximo. Fica tranquilo, galera. Não vai dar ruim. E é a opção que a gente tem aqui pelo espaço e onde a gente pode pôr. É isso, espero que vocês tenham gostado. A roda deu certo, girou. Vocês viram que deu trabalho, mas conseguimos contornar as situações aí. Deixa o like, compartilha com o seu brother, comenta aí embaixo o que vocês acharam. E é nóis, galera. Tamo junto, vamos pôr a mão na massa aqui, que senão não vai dar tempo de construir essa estrutura. Bora lá. Pai, vamos que vamos, hein? Tem bastante trabalho pela frente ainda.